E fala pessoal aqui, fala é o Chaco e hoje somos mais um vídeo em Free The Night's Fun Game E galera, hoje a gente vai enfrentar o Witch de Trick, vai ser Witch contra o Trick Trick, aquele palhaço, é um palhaço tipo zumbi e também assassino, é um palhaço E o Witch, ele é um cara que tem cabeça de bomba Então, vamos lá pro vídeo galera, e não esquece de deixar esse like, tá? Vamos lá para a primeira música que é o Lofite E esse é o Moturras Aqui é o Glitch Aqui é o Glitch Aqui é o Glitch E esse é o Glitch Agora eu vou deixar o Glitch Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.